Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Deixa eu compartilhar com vocês minhas experiências e saber de vocês uma resposta. Como vocês estão se virando no banheiro à noite pra sentar no vaso, principalmente à noite, com esse frio que tá fazendo? É uma bola de neve pra cada cabeça. Eu estou pegando o secador de cabelo e eu esquento a tampa do vaso antes, pra depois eu sentar. Meu bumbum quentinho, num vaso gelado, ó o dedinho, sento não. Aí o que eu faço? Eu faço isso. Coloco o secador, aí fica quentinho, fofinho, confortável. O que você acha dessa ideia? Fala pra mim, como você está se virando nessa situação? As pessoas não comentam muito, tem vergonha, né? Mas, todo mundo caga, todo mundo bija. Então, todo mundo usa o vaso, né? O que você faz com esse frio? Fala pra mim. Um, um... Um, 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 um... Um, um, um...